Para tudo, a gente precisa falar sobre comparação e redes sociais, sobre o quanto essa vida que a gente tem hoje, de ficar muito tempo na internet, de acompanhar muitos influencers, tem destruído a nossa autoestima, tem nos trazido ansiedade, enfim, vamos falar sobre isso? Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio da nossa série Autoestima aqui no meu canal do YouTube. Se você chegou agora, caiu aqui de paraquedas, eu sou a Ana Lídia. Em 2020, eu iniciei uma série aqui no meu canal do YouTube pra gente entrar a fundo nos temas relacionados à autoestima, já que eu sofri muito com isso, consegui superar, né, fui aprendendo, dei uma reviravolta na minha vida em relação a isso, da autoestima, e eu decidi aprofundar mais aqui no meu canal do YouTube, já era um tema que eu falava há anos, desde 2014, quando eu comecei a passar pela transição capilar, mas em 2020 a gente trouxe a série Autoestima e sigo aqui até hoje. Vamos lá! A gente tem que falar sobre isso, sobre essa questão da comparação das redes sociais, o quanto a gente tem ficado no celular consumindo conteúdo, assistindo um monte de gente, lendo um monte de coisa, e o quanto isso destrói a nossa autoestima, faz com que a gente fique ansiosa, enfim. Aqui, eu não vou entrar a fundo na questão da ansiedade como doença mental mesmo, né, uma doença psíquica, que eu não tô falando exatamente sobre isso. Não que isso não cause, né, não seja um gatilho pra esse tipo de doença, claro que é, né, mas eu quero dizer que se você sofre de ansiedade, de depressão, de alguma coisa relacionada à sua saúde mental, não tenha medo, não tenha vergonha de procurar ajuda, de procurar um bom profissional. Eu sempre recomendo, eu sempre falo a importância disso. Eu quis dizer isso porque sempre que eu toco em algum ponto, algumas pessoas falam assim, Ai, Ana, mas não é com o vídeo que vai se resolver o problema. Gente, eu sei, né, esse vídeo aqui não tem o intuito de... Óbvio, assim, isso é tão óbvio, né, mas eu preciso falar. Esse vídeo não tem o intuito de curar uma ansiedade, de tratar uma pessoa com ansiedade. Isso é tão óbvio, né, mas eu preciso dizer, porque ainda assim, algumas pessoas acham que o meu intuito é resolver os problemas, né, resolver as questões. Claro que não, gente. Uma doença precisa ser tratada com o tratamento específico, né, profissionais e tudo mais. Eu sei muito bem a importância disso. O meu intuito é realmente ajudar, né, a partir ali daquelas coisas básicas. Porque, às vezes, se a gente não cuida daquilo que é básico, a gente vai ficando cada vez pior, cada vez pior. Então, vamos lá. Eu anotei aqui 15 pontos, 15 dicas, 15 coisas pra gente refletir, coisas práticas pra gente fazer, pra gente mudar, e que podem nos ajudar a acabar com essa comparação, com essa coisa da gente ficar se comparando o tempo todo, né, através da internet e das redes sociais, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Aquela frase que eu sempre gosto de repetir. És o que és. Você é aquilo que você é. Você não é melhor porque as pessoas te elogiam, nem pior porque as pessoas te criticam. Essa frase, és o que és, não é minha, né, mas eu vou adaptando pra isso, né, de que você é aquilo que você é, né, independente do que os outros pensam, do que os outros falam de você. E como isso se aplica nessa questão das redes sociais? A gente tende a, muitas vezes, criar uma imagem nossa que não é real nas redes sociais, só pra agradar, só pra ser mais legal, pra se sentir melhor. E, às vezes, quando a gente se olha no espelho, ou quando a gente olha pra dentro da gente mesmo, pras nossas características, pro que a gente tem feito de fato, a gente se frustra, porque a gente vê que a gente tá criando uma imagem nossa, algo que não é real, né, um personagem. E, muitas vezes, isso se aplica também, o ponto de que, muitas vezes, a gente pode sofrer críticas na internet, sendo influencer, sendo uma pessoa pública ou não, né, às vezes, até uma pessoa vê uma foto sua e critica, mesmo que você não seja uma pessoa conhecida, né, nas redes sociais, enfim. A gente, muitas vezes, vai ser alvo de críticas nas redes sociais, isso pode acontecer, infelizmente. Não só nas redes sociais, né, mas na vida como um todo. Mas que a gente sempre se lembre disso, né, a gente não é melhor porque as pessoas estão nos elogiando, e nem pior porque elas estão nos criticando. Nós somos aquilo que nós somos, e quem nós temos sido? Se a gente não busca ser uma pessoa melhor, o incômodo é ainda maior. Se a gente não busca ser uma pessoa melhor, se a gente não se conhece, o incômodo é muito grande quando uma pessoa nos critica. E se a gente se apega demais aos elogios, se a gente, tipo, fica muito feliz e toma aquilo como uma verdade absoluta, né, quando alguém nos elogia, a gente pode acabar se frustrando muito quando uma pessoa nos critica, tá? Então, quanto aos elogios, a gente tem que aceitar, agradecer, né, ser gentil, óbvio, mas não tomar aquilo como a verdade absoluta da nossa vida. Porque, vou dar um exemplo muito concreto e muito real. Muitos de vocês me elogiam aqui, né, Ai, Ana, como você é sábia, como você é paciente, como você é confiante, como você é... sei lá, né, várias coisas. E eu sei muito bem que eu não sou tudo isso que vocês falam. Não sou mesmo, assim. No mesmo dia que vocês comentam que eu sou paciente, nesse mesmo dia, às vezes, eu vou estar perdendo a paciência com meu filho, entende? E se eu não me conheço, se eu não sei quem eu realmente sou, eu vou estar me apegando a isso que vocês falam de mim e vou me frustrar porque, logo, logo, eu vou cair, eu vou errar, eu vou falhar, né? Tem até uma frase num livro muito especial, muito bom, que eu li uma vez, que diz assim, O homem muda sete vezes ao dia, né? Nós, seres humanos, mudamos sete vezes ao dia, muito mais do que isso, na verdade, né? Assim, cem vezes ao dia a gente tá mudando. Uma hora a gente tá assim, outra hora a gente tá de um jeito. Então, entender isso ajuda muito nessa questão da comparação aí nas redes sociais. O segundo ponto é aquele clichêzão, mas eu precisava dizer. As redes sociais são apenas 1% da realidade, ou até menos, né? Às vezes vai ser mais, vai ser menos, mas o que eu quero dizer com esse 1% da realidade? É que, gente, sério, não dá mais pra cair nessa coisa de achar que a rede social é um reality show. Gente, não é. E até o reality show é cheio de corte, né? Óbvio. Mas, enfim, o que eu quero dizer? Assim, não caiam mesmo nisso de achar que só porque eu gravo vlogs e porque eu mostro a minha vida, isso é tudo. Gente, isso não é praticamente nada do que é a minha vida. E é impossível mostrar tudo. É impossível, gente. Todos os influencers, eles não conseguem mostrar tudo. E muitas vezes não querem mostrar e não precisam mostrar. E não é saudável que se mostre mesmo. Pode ser que um influencer que você acha que é a pessoa mais legal do mundo, ele pode estar criando um personagem. Sei lá, a gente nunca sabe. Então, assim, não tome isso que você vê aqui na internet como verdades absolutas. Isso é tudo o que a pessoa é. Porque não é, gente. É fato que não é. E a gente precisa encarar isso com muita maturidade, com muita leveza, né? Porque algumas pessoas aí já começam a cair naquela, né? De tipo assim, ah, então nada é verdadeiro. Então, todo mundo mente na rede social, é impossível. Isso que ela tá mostrando, isso daí é mentira. Ela deve ter 20 pessoas por trás ajudando, né? Tem muito isso nesse nicho de maternidade, donas de casa, né? Pessoas que falam sobre isso. Aí tem um monte de gente que comenta, ah, não, mas ela deve ter babá. Ela deve ter ajuda. Ela deve ter isso, aquilo. É impossível. As pessoas começam a ficar muito desconfiadas. Aí a gente vai naqueles, nos dois pontos, né? Ou a gente fica desconfiada de tudo, acha que tudo é mentira. Ou a gente acha que tudo é verdade, que é só aquilo. Entende? Então, qual é o ponto? A gente tem que ter maturidade pra entender que não é possível expor tudo aqui. Não é saudável expor tudo. Mas a gente tem que ter essa leveza, essa maturidade de entender que isso é só uma rede social. Entende? Isso não é a nossa vida. E quando a gente entende que é só uma rede social, a gente entende que, ok, as pessoas podem fazer uso dela como elas bem quiserem, como elas bem entenderem. Eu só preciso ter essa maturidade, essa leveza de entender como as coisas são de fato, né? De não ficar ali cristalizando as coisas. E aí entra o terceiro ponto, que complementa e ajuda nesse segundo ponto que eu falei, que é enriqueça o seu imaginário com coisas boas. A gente precisa usar na nossa imaginação. Quando eu sigo uma pessoa e admiro aquela pessoa, eu imagino também que ela passa por problemas, por dificuldades. Por mais que ela não fale, por mais que ela não exponha. A gente precisa imaginar, a gente precisa imaginar como é o bastidor, como é o por trás de tudo. Como que a gente enriquece o nosso imaginário, né? É buscando ler bons livros, ver bons filmes. Hoje em dia, os filmes e muitas vezes alguns livros também fazem é deturpar o nosso imaginário, é colocar coisas que não fazem sentido, que não são coerentes com a realidade. Não tô falando que as ficções fazem isso, porque tem ficções que nos ajudam a formar o nosso imaginário. Por exemplo, se você vai ler Senhor dos Anéis, lá você vai encontrar muitas coisas que... Ali é uma ficção, óbvio, mas muitas coisas que vão formar o seu imaginário e te ajudar a lidar com situações reais da vida, né? Porque ali você vai encontrar exemplos de virtudes, exemplos de defeitos, de coisas que a gente poderia ser, que a gente poderia não ser. Então, assim, formar o nosso imaginário não quer dizer que você vai ver coisas e ver filmes que tentam retratar a realidade. Inclusive, tem até muitos filmes que tentam retratar a realidade demais, fica péssimo, tipo, fica pior, fica ainda pior. Fica algo que deturpa ainda mais o nosso imaginário. É a gente enriquecer o nosso imaginário com coisas boas, com filmes bons, com livros bons, pessoas que passam conteúdos bons, porque a gente vai passar a imaginar mais as coisas. Quando a gente vê uma pessoa, a gente vai ver além. O nosso olhar, ele vai ir além daquilo que a gente tá vendo. Isso faz parte da maturidade, isso faz parte do crescimento. Você olhar pra uma pessoa e enxergar além, né? Tem até aquela frase da Adélia Prado, que ela fala Quando Deus me tira a poesia, eu olho pra pedra e vejo pedra mesmo. Então, a gente tem que ter esse olhar poético, esse olhar de enxergar a poesia. Porque, às vezes, a gente olha pra uma coisa e tá vendo só aquilo. E a gente tem que enxergar além, entende? Nossa, eu poderia entrar a fundo aqui nesse tema, nesse ponto, e trazer um vídeo só sobre isso. Na verdade, isso que era uma coisa que eu queria dizer. Todos esses pontos que eu vou falar aqui, cada um deles poderia ser um vídeo específico. Aí, eu quero que vocês me contem aqui nos comentários o que mais chama a atenção de vocês nesse vídeo. O que vocês mais sofrem em relação a isso de comparação nas redes sociais. Porque eu posso estar trazendo vídeos mais pontuais em relação a isso, sabe? Porque eu tenho visto o quanto as pessoas têm sofrido em relação à comparação na internet, nas redes sociais, o quanto isso tem destruído a autoestima de muitos de vocês. Então, vamos lá. Gente, a gente tá consumindo muito conteúdo, a gente não sai do celular, a gente tá ficando viciado de fato. Então, a gente precisa aprender a controlar isso. Eu sei que não é fácil, eu sei que muita gente fala, né? Eu queria usar menos o celular, mexer menos no celular, mas quando eu vejo, já tô ali há uma hora perdendo tempo. Mas, tem alguns hábitos que podem ajudar. Se a gente começa a colocar pequenos desconfortos na nossa vida, a gente vai começar a ter mais disciplina, a saber dizer não pra algumas coisas, e isso vai nos ajudar a dizer não pra esse excesso de rede social. Então, se, por exemplo, você diz não pro açúcar no café e começa a tomar aquele café amargo, sem açúcar, você vai fortalecendo a sua vontade. Depois vai ficar mais fácil dizer não pra outras coisas. Então, esse é só um exemplo de vários que eu poderia dar aqui. Dica número 5 é filtrar quem você segue. Isso daqui é pra já, é pra ontem, é pra agora. Dá uma olhada em quem você tá seguindo. Às vezes, a gente começa a seguir algumas pessoas só pra ficar bem, né? Tipo, ah, não, não vou deixar de seguir essa pessoa, porque vai que a pessoa fica chateada. Gente, usa a rede social como um meio pra você crescer, pra você amadurecer, pra você consumir conteúdos leves, bons, de entretenimento, coisa que realmente vai te acrescentar. Não precisa ficar com medo do que a pessoa vai achar se você parar de seguir, se você deixar de seguir. Sério, é um sintoma muito profundo, né? Quando a gente começa a se chatear porque uma pessoa deixou de seguir a gente. Sério, se você é do tipo que tá se chateando porque uma pessoa deixou de te seguir, isso é algo muito sério. Isso aqui é só rede social, né? A pessoa pode deixar de seguir por um motivo nada a ver, ou às vezes a pessoa só deixou de seguir, entendeu? Então, assim, gente, a que ponto nós chegamos, sabe? Não precisa ficar com medo disso, sabe? A gente tem que ter medo de outras coisas e não disso. Se a gente tá ficando com medo de deixar de seguir uma pessoa pelo que ela vai pensar, pelo que ela vai falar, sei lá. Isso é um sintoma muito forte, assim, de como a gente tá levando a nossa vida. Do que que a gente tá tendo medo, né? Olha só as coisas que a gente tá temendo. Filtra quem você segue, né? O que que essa pessoa te acrescenta, no que que isso te ajuda? Isso te traz um sentimento bom, quando você vê? Isso te deixa mais leve? Isso te deixa mais pesada? Isso te acrescenta? Isso te faz crescer? Essa pessoa te diz coisas que talvez, na hora, te deixam reflexiva, mas depois te ajudam, né? Pensa aí, né? Quem você segue? Tá fazendo bem ou não tá? O ponto número 6 é que vocês precisam entender que nós, influencers, também passamos por muitos problemas. Muitas dificuldades. Talvez até mais do que vocês pensam, do que vocês imaginam. E lembrem-se disso, sabe? Não achem que a gente tá aqui porque a gente é exemplo de alguma coisa, sabe? Eu falo isso por mim, né? Pelo menos eu. Eu não tô aqui porque eu sou exemplo de alguma coisa. Eu não tô falando de autoestima porque eu sou exemplo de autoestima, né? Eu falei no começo do vídeo que eu passei, né? E consegui superar em relação a isso de autoestima. Mas eu não sou exemplo. Eu tô, na verdade, olhando pra uma coisa. Eu enxerguei uma coisa que me fez mudar. E eu quero que vocês olhem pra isso também, entende? Eu não tô aqui pra que vocês olhem pra mim e me tenham como exemplo. Mas que vocês olhem pra onde eu tô olhando. Porque ali eu encontrei mudança de vida. Ali eu consegui mudar e superar várias coisas, entende? A gente também passa por problema. A gente também erra. A gente também falha. Eu falo por mim, né? Eu erro, eu falho. E não me tenham como exemplo, como modelo, como molde, como perfeição. Porque eu não sou, não sou mesmo. Como eu falei, no mesmo dia em que eu tô aqui falando de comparação, eu posso, mais tarde, cair em relação à comparação na internet, entendeu? Então, o segredo é a gente recomeçar. Começar e recomeçar. Rasgar e remendar. Nossa vida é esse rasgar-se e remendar-se. Então é começar e recomeçar. O ponto número 7 é a gente se lembrar que a humanidade, por muito tempo, na maior parte do tempo, óbvio, viveu sem isso. Viveu sem internet, viveu sem redes sociais. Não se apegue tanto a isso. Não ache que isso agora é tudo. Gente, óbvio, tem os seus pontos positivos. Eu trabalho aqui com a internet. Eu amo isso aqui, né? Faz parte já da minha vida. Mas não é a minha vida, entende? A humanidade inteira viveu sem isso. A gente precisa se lembrar disso às vezes. O ponto número 8 é, pra uma pessoa ser interessante, pra uma pessoa ter personalidade, ela não precisa disso aqui. Não é porque você não tem muitos seguidores, porque você não tem várias curtidas, porque você não sabe tirar fotos legais, porque você é isso, porque você é aquilo. Não é porque você não tem, você não é legal nas redes sociais, que você não pode ser uma pessoa legal, entende? A gente vê aí na história muita gente que foram pessoas maravilhosas e que não tiveram um perfil no Instagram que bombava, entende? Sempre que eu vou falar de autoestima, que eu vou dar exemplos, eu gosto de citar a Madre Tereza de Calcutá. A Madre Tereza de Calcutá não tinha um perfil no Instagram bombado, mas é uma das personalidades que a gente olha e que a gente mais admira. O ponto número 9 é que, quem é seu fã hoje, pode te cancelar amanhã. Quem te curte hoje, pode deixar de te seguir amanhã. O julgamento humano é instável, as pessoas são instáveis. É aquilo que eu tava falando, né, no primeiro ponto. Quem te elogia hoje pode te criticar amanhã, né? Você não é melhor porque te elogiam, nem pior porque te criticam, porque as pessoas não sabem quem você é de fato, as pessoas não julgam, né? É aquilo, ah, as pessoas tão me julgando, ninguém tá te julgando, as pessoas estão pensando coisas de você, porque só há um juiz. Ninguém pode te julgar, porque ninguém te conhece 100%. Não se apegue a isso das redes sociais. Quem tá te amando, te curtindo, né? Dizendo que você é uma fada sensata, maravilhosa, que você é perfeita, que você é isso, que você é aquilo, que você não tem defeitos. Ah, eu sou seu fã, não sou o que, a pessoa que tá te falando isso hoje, amanhã, pode estar se lixando pra você, entende? Pode estar até falando mal de você, te cancelando, né? Nem sei se existe mais esse termo cancelar, nem sei. Que as coisas mudam tanto. Isso é uma coisa que eu preciso dizer também, né? Algo que tá em alta hoje, amanhã a gente ninguém quer saber mais, entende? Olha só como o julgamento humano, as coisas aqui, são muito instáveis, entende? Se a gente se apega a isso e toma isso como a verdade absoluta, a gente se frustra. A dica número 10, eu já falei, então vou só reforçar. Pra gente parar com essa infantilidade, com esse medo, com essa coisa de ficar preocupado com quem nos segue, quem nos deixou de seguir, quem me segue, quem não me segue, tem que seguir fulano, tem que seguir ciclano, pra não ficar chateado, pra isso, pra aquilo. Gente, vamos parar com isso? Sério, eu lembro na época da escola, que as pessoas ficavam, né, quando eu ainda tava na época da escola, as pessoas tinham isso já, que já tinha Instagram, tava começando essa coisa de Instagram. É de uma imaturidade tão grande. Ai, Ana, mas às vezes, né, realmente a pessoa me deixou de me seguir por um motivo e tal. Tá, mas como que você vai controlar isso? Não tem como. Ponto número 11, cuidado com os filtros, as poses. Cuidado com esse se odiar num ângulo que não te favoreceu. Isso também é você, né? Eu quero dizer o seguinte, com essa onda de o celular, né, ser a selfie e ter um milhão de filtros e a gente conseguir excluir e escolher o que foi melhor e tudo mais, com essa questão, né, às vezes quando alguém tira uma foto da gente, sem a gente perceber e tudo mais, a gente acha aquilo pavoroso, né, e a gente fica se sentindo mal e tudo mais. Ai, mas não me favoreceu, olha a papada, não sei o que. Eu falo por mim, muitas vezes eu fico tipo, ai, olha esse ângulo, olha a minha papada, não sei o que. E a gente começa a achar que aquilo não é a gente. A gente é só aquele filtro bonito lá que a gente gosta e tudo mais. E isso não é verdade, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu não tô também dizendo que a beleza não importa, que a gente não deve buscar ser a nossa melhor visão, que a gente não deve se cuidar, que a gente não pode usar filtro, afinal eu uso, né? Mas é a gente ter essa leveza também, né? Não ficar totalmente apegada a isso. Saber usar as coisas como um meio e não como um fim. O décimo segundo ponto é quebre o ciclo, descubra os gatilhos. Tem muitos gatilhos que fazem com que a gente se sinta mal nas redes sociais. É uma pessoa que você segue? É ver determinada coisa? Né? Tem gente que às vezes segue um monte de perfil que tem aqueles corpos assim, tipo, que é um corpo que talvez você nunca vai chegar porque não é o seu biotipo. Não é, sabe? Mesmo que você male, que você coma super bem, isso aqui, tal, tal, tal. Aquilo às vezes não é pra você. Às vezes aquilo vai te deixando mal, te deixando mal. Então não é você se conformar e falar, ah, eu sou assim, nunca vou mudar. Não é isso. Vocês sabem que eu não sou a favor disso, eu sou a favor da gente buscar ser a nossa melhor versão. Mas é aí que tá, é a nossa melhor versão. Não é o outro. A gente tem que parar de querer ser o outro. Então, se tem algumas coisas que te fazem ter esses gatilhos, né, de você se sentir mal, de você ter essas comparações, quebra o ciclo. Acaba com isso, né, descubra os gatilhos e acabe com eles, né, tente quebrar esses ciclos. O décimo terceiro ponto é o cuidado com a inveja. A inveja é um dos frutos da comparação. E tem um vídeo aqui na série Autoestima em que eu falo mais sobre comparação. Vou deixar o link aqui na descrição, eu já gravei ele já tem um tempo. Mas é um vídeo muito bom e que nos ajuda a entender o quanto a comparação destrói a nossa autoestima, faz com que a gente se torne pessoas invejosas. Isso acontece muito, muito, muito através das redes sociais. Vai fazendo com que a gente se torne mesmo invejosa, que a gente comece a pensar coisas ruins dos outros, a querer menosprezar uma pessoa só porque talvez a gente queria ser aquela pessoa, queria ter aquilo que ela tem e a gente não tem. Então, cuidado com a inveja. O décimo quarto ponto é um jeito de enxergar as coisas que nos ajuda muito a vencer a comparação. Isso mudou a minha vida, eu falo pra vocês. É a gente desejar sempre que os outros sejam melhores do que nós, contanto que a gente seja a nossa melhor versão. Então, a gente não precisa ter medo de que os outros sejam melhores. Eu não preciso ter medo de que todo mundo seja melhor do que eu. Se eu for a minha melhor versão, entende? Que eu seja o melhor que eu puder ser e que os outros sejam ainda melhores, sabe? A gente não precisa ter medo. Isso é ter humildade, é a gente saber que ter pessoas boas ao nosso lado é maravilhoso porque, assim, a gente cresce com elas, a gente aprende com elas, a gente pode se inspirar. A comparação tem que ser assim, né? Tem que nos levar a isso e não nos levar à inveja. Eu sei que não é fácil, é um exercício diário, mas é a gente pedir também, né, a Deus essa graça, assim. Que os outros sejam melhores do que nós, contanto que eu seja o melhor que eu possa ser. Isso é algo que muda e transforma a nossa vida. A gente pode fazer disso uma prece diária, tá? E a gente vai ver, pouco a pouco, quanto a nossa vida vai mudando. E pra encerrar, o décimo quinto ponto. Isso não é uma competição, sabe? Isso aqui das redes sociais não vai ter um prêmio. Através disso, a gente não vai chegar no final disso aqui. A gente vai ter um prêmio, quem foi melhor, quem foi, quem não foi. Sabe? No final da nossa vida, a gente não vai levar nada disso. Essa não é a nossa meta. Não é isso que a gente deve almejar. Então, o que a gente tem sido na nossa vida real? Não é que a internet é fake, né? Isso aqui é tudo falso. O que a gente é aqui não é real. Eu quero dizer, assim, que o que a gente faz aqui também faz parte da gente, né? Isso que eu tô falando aqui também sou eu, né? Isso aqui tá acontecendo. Isso é a minha vida, né? Isso aqui aconteceu, tá acontecendo. Mas o que eu quero dizer é, assim, no final da minha vida, não são os likes, não são os comentários desse vídeo que eu vou levar, né? Mas sim aquilo que eu fui. Que eu agi. Que eu realmente vivi, né? E não que eu imaginei que eu vivi. Enfim. Eu não vou levar a quantidade de seguidores, as impressões que eu tive no meu Reels. O Reels que eu bombei, que eu viralizei, né? O meu TikTok e tudo mais. Não é isso que eu vou levar. É isso. Quis trazer aqui alguns pontos, algumas reflexões. Como eu falei, me conta aqui nos comentários o que mais chamou a atenção de vocês. Porque quem sabe eu posso adentrar mais a fundo e trazer um vídeo sobre determinado ponto, tá? E compartilha esse vídeo com a amiga. Compartilhem com todo mundo. Porque eu acho que esse vídeo pode, quem sabe, ajudar mais e mais pessoas. Então compartilhem aí com as amigas. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.